Vou mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Luiz Montiagudo, conselheiro do Fluminense, um cara espetacular. Eu tive o privilégio de conhecê-lo ano passado e um cara que faz um trabalho ali na retaguarda, do lado do Mário, sabe aquele do dia a dia que carrega, né? E com um viés político interno também, muito bacana, e um cara super do bem, advogado, administrador. E faz aniversário hoje. Ontem ele me mandou uma mensagem tão carinhosa que eu fiquei com vergonha de gravar uma mensagem para ele hoje, senão eu vou retribuir falando no programa, talvez aí eu não consiga empatar, aí vai ser uma manifestação diferente. Tricolor talvez seja uma das baitas virtudes dele também, né? Grande Montiagudo, grande advogado também, e conselheiro do Fluminense, um grande abraço para você. Mas vamos falar agora do Vasco da Gama, o clima esquentou os bastidores de São Januário de novo, vamos lá, Lucas Pedrosa, cadê você? Vamos lá, boa tarde. Ano eleitoral no Vasco da Gama geralmente é assim, né, Edilson? Uma boa tarde para você, boa tarde também para os amigos que acompanham os donos da bola, e o clima esquentou porque o presidente Alexandre Campelo, que na semana passada já havia entregado a lista de sócios do Vasco da Gama, com ausências de informações, por exemplo, nome da mãe, CPF, informações financeiras para saber se o sócio está adimplente ou não, não compareceu nessa reunião da Junta Deliberativa, que era justamente para apurar essa situação, porque o presidente da Assembleia Geral, Faues Moussa, precisa da lista de sócios completa para saber quem está apto ou não a votar nas eleições de 2020, e também para dar sequência num processo muito importante de democratização do Vasco da Gama, que são as eleições diretas. Sem os sócios adimplentes, sem saber quem pode votar ou não, o Faues Moussa não pode convocar, por exemplo, a Assembleia Geral, que vai votar a aprovação do texto. Essa aprovação já foi feita por unanimidade, mas precisa ser oficializada no Conselho Deliberativo, então, por isso, todo esse atraso, toda essa ausência, ela acaba dificultando as eleições diretas no Vasco da Gama. E o presidente Alexandre Campelo não compareceu. Isso irritou muito o presidente da Assembleia Geral, Faues Moussa, outros presidentes de poder também, que verificaram que podem punir o Alexandre Campelo, vão abrir aí uma sindicância para ver se pode haver uma punição por conta dessa transgressão no Estatuto. A justificativa do Campelo foi que ele estava em reunião com a Ferdi e também com o presidente do Macaé para saber quando será marcado o jogo do Campeonato Carioca, que foi adiado no último domingo. Então, por isso, o presidente Alexandre Campelo não compareceu, mas mesmo assim irritou muito os bastidores ali em São Januário, principalmente dos presidentes de poderes. e aí o clima já começa a esquentar para as eleições de 2020. Como eu disse, geralmente é assim no Vasco da Gama. Infelizmente, tem esse tipo de problema, Edilson. Agora eu volto com você. Daqui a pouco eu retorno também com mais informações. Valeu, valeu. Lucas Pedrosa, tanta vez, né, Ronaldo? É o mesmo problema. É, aquilo que você falou. Começa a chegar a eleição, aí daqui a pouco, pô, cadê o número de sócios? Aí começa, não mandou, vai mandar, vou mandar, já vi, não sei. Começa aquela história desde o tempo do Eurico, já era assim. Entendeu? E olha que o Eurico ficou um bom tempo lá. Então, é, agora está na época do Campelo mandar a lista dos associados para o conselho diretor e também para outro cara que é candidato aí para ter a listagem. Mas sempre enrola, enrola, mas na hora vai dar tudo certo. Tomara, tomara. É impressionante, né, um negócio feito à moda antiga, né, que não se moderniza, né, uma lista de sócios. Alguém tem que pegar uma lista e mandar. Gente, se é sócio de um lugar, se você não está em dia, não passa na catraca. Quem passa na catraca pode entrar e pode votar. Quem não passa na catraca é que não está em dia. É difícil isso. E aí não é só com o Vasco, não. Eu vejo em outros clubes, é que o Vasco tem isso há muitos anos. Mas todos os clubes, a lista de sócios, cadê a lista de sócios? Não, mas em outros clubes não tem problema, não. Em outros clubes a eleição é direta. Todo mundo, você não vê discussão em outros clubes, perdoe. Agora no Vasco, sabe por que que é? É a mesma pessoa. Pessoa, entra Eurico, entra Roberto, entra fulano, entra Campello, entra... Todo vai entrar o próximo. Aí fica o mesmo lá cuidando da lista de sócios, comandando a secretaria. É a mesma pessoa que comanda, tem o poder da secretaria. Então, é por isso que a gente ainda está discutindo. Mas o cara diz, no mundo moderno, no mundo moderno, você liga o teu computador, vai à secretaria do Vasco, clica em cima, vai aparecer. E deveria aparecer. Evidente. Deveria aparecer. Não precisava pedir o Campello, pro Campello de V, pra não sei o que, pedir ao Peralta, pedir a AP ou C. Pô, abriu o teu computador, secretaria do Clube de Regata Vasco da Gama. Número de sócios, 458 mil. Ronaldo, sabe como é que eu entro no meu condomínio, Ronaldo? Eu tenho que botar o dedo ali. Se o meu dedo não passar, eu não entro. Então, eu entro sempre. Se eu brigar com a minha esposa, que é quem manda na minha casa, minha esposa liga lá pra portaria e vai falar assim, olha, cancela o dedo de Leonardo Baran, quando eu entrar no meu prédio, vou botar o dedo, não entra. Acabou. No meu prédio é assim. Será que num clube de futebol também não pode ser? Ou seja, tá em dia, passou o dedo ou o cartão, entrou. O negócio de dedo é complicado. Eu só queria deixar uma pergunta no ar, até pra que a gente possa apurar também. Aqueles problemas que foram parar na justiça da última eleição do Vasco acabaram com a morte do Eurico ou eles continuam? A eleição do Vasco já teve o parecer final da última eleição com aquele roubo que teve na eleição? Com a urna 7. Com a urna 7, que foi anunciada por pessoas que nós mostramos aqui. O Eurico morreu. Acabou o problema na justiça? Acabou? Eu acho que não. Porque senão tá claro e evidente que o problema era o Eurico. Mas vê que aquela urna foi enterrada no cartão do Eurico, você quer se enterrar? Eu já fui repórter, hoje eu sou apenas um comentarista. Mas olha bem, o que você falou, me deixou numa dúvida cruel. Eu não sei se acabou. A lista foi pra justiça, a lista voltou, foi na mão da juíza, foi falar na mão do promotor. Ela foi, voltou, voltou. Agora estamos falando de lista de novo pra próxima eleição. Ou seja, atenção, vai dar o mesmo problema que teve na última. E qual o resultado da última que foi parar na justiça? Eu não sei. Qual é? O Eurico morreu. Aí nunca mais ninguém falou mais nada. Eu não tenho certeza, mas acho que impugnaram a urna 7. Eu não sei. Eu acho que sim. Aí recorreram. Quando o Eurico tava vivo, todo mundo falava. O Eurico morreu, ninguém fala mais nada. Do problema do Vasco na justiça em relação à última eleição. E nós estamos falando do mesmo problema que foi parar na justiça na última eleição. Esse ano, de repente, não vai ser uma urna 7? Vai ser 9? Vamos mudar de número a urna. Não é isso? Pô, não. Não sei. Nós precisamos saber. A galera que votou e que não estava nessa lista, votou na urna 7. E a gente volta a falar nessa lista pra próxima eleição. Vamos lá.